Boa noite, pessoas queridas. Saudades de vocês. Um dia sem aparecer na TV, a gente já se acha, né? A gente já se acha. Estou aqui hoje com a nossa embaixadora, professora Karen Sartori, a senhora Karen, que é aniversariante da semana, porque agora, nessa história de pandemia, não é aniversariante do dia. Foi na segunda, mas é aniversariante da semana agora, porque comemora a semana inteira, porque é cada dia com a professora, né? Então, parabéns, viu, senhora Karen, nosso aniversariante da semana. E hoje nós temos a ilustríssima e maravilhosa e deliciosa presença da professora doutoranda Maria Augusta Darienzo. Pode ser Guta, Pro? Pode ser Guta. Pode chamar de Guta, porque a gente já é íntima. O Maria Augusta, normalmente, é para tomar um xingão, sabe? Então, vai pelo Guta mesmo. Então, né? Vai no Guta, né? Vai no Guta. Maria Augusta já regala o olho. Quando eu falo o nome completo, é que nem eu. O pessoal chama de Pathy. Olha, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Era, qual é o galho? E a professora... O que eu fiz? O que eu fiz aqui, gente? E a professora Guta? Como eu estou sempre aprontando, né, Pathy? Estou sempre aprontando. Então, já me sinto que eu falei de alguma coisa. Então, tá. Eu vou chamar a professora de Guta mesmo, né? Que é doutora em educação pelo PPGE de educação lá da UPF. Braço, povo de Passo Fundo. Delícia, saudade desse lugar. É professora do curso de pedagogia na UPF. Coordenadora do Prisma Espaço Geek da Prefeitura de Passo Fundo. E vai falar pra gente sobre aquela situação que a gente está sempre discutindo aqui. Que gamificação na educação não é usar jogo na aula. Mas não é mesmo, gente? Tenho certeza. Mas eu não posso usar só um joguinho? Não é um joguinho, velho. Eu ainda estou lembrando a Atari, galera. A Atari. Vocês lembram disso? Aquele bonequinho do Call of the Call do Atari. Atari, pode? Essa motricidade eu tenho. Eu não tenho essa aqui. Essa aqui eu vou. Mas é isso mesmo. Então, Guta, seja muito bem-vinda. O Espaço é Seu. A ideia é a gente fazer aqui uma conversa bem gostosa sobre essa questão de gamificação, né? Que o pessoal fica achando que é só essa coisa. Aliás, muitos dos pais acham que a gente coloca o game. Põe o Atari lá na fala, que é só pra perder tempo mesmo e disfarçar, porque a gente não quer dar aula. Como é que fica essa história? Boa noite. Então, boa noite às pessoas que estão nos ouvindo. E a live fica gravada, né, meninas? Então, pra aqueles que vão nos assistir ainda em outro dia, né? É um prazer poder estar conversando com vocês. Acho que é importante a gente clarear conceitos para os professores, né? Justamente num momento em que está sendo um momento de uma crise que a gente está passando, né? E tendo que tomar decisões sem muitos dos professores não terem conhecimento de que ferramenta utilizar, de que metodologia utilizar, de que forma avaliar, né? Então, é bom que as pessoas saibam que esse meu gosto pela gamificação, ele vem da minha infância, que eu fui atleta a vida inteira, né? E sempre gostei de um jogo, né? E, na verdade, a gamificação, ela tem a origem no jogo, depois de vários estudos em que as pessoas entenderam a importância do jogo para a aprendizagem, né? Do envolvimento, do engajamento, da motivação que a pessoa fica no jogo é que foi surgindo o conceito de gamificação, né? E aí até eu escutei uma defesa de uma colega nossa lá do PPG do mestrado na semana passada, que o professor Moran era da banca, né? Foi um privilégio para a gente, né? E aí ele falou assim, é, agora tem os professores Carruthi, né? E aí a gente falou, ai, meu Deus, né? É verdade, porque a pessoa descobre uma coisa, pá! Agora eu vou usar esse negócio. Até que o aluno enjoa disso também, né? Enjoa da gente falando e vai enjoar do Carruthi daqui a pouco, né? Enquanto ele chamou de professor Carruthi, daí a gente, microfone fechado, a gente deu risada, aproveitou, né? Então, assim, para que as pessoas saibam, né? Quem está nos ouvindo, eu quero começar a dizer assim, ó, que para você poder usar a gamificação, o professor tem que estudar um pouquinho a questão do jogo, né? Porque a gamificação, ela usa elementos, né? Sistema, método do jogo, né? Questões mecânicas do jogo em benefício da aprendizagem, em algo que não tem nada a ver com o jogo, né? Então, qual é o primeiro passo para a gente... Não é para sair agora, não. A gamificação agora é a solução. Está todo mundo achando que gamificar é solução. Na verdade, não é, né? Eu acho que... Então, o que é o primeiro passo? É estudar a questão do jogo. E aí eu trago algumas referências para os professores aqui para buscarem fazer uma leitura, entender isso, né? Uma das pessoas que, quando a gente vai falar de jogo, a gente precisa falar é o Izinga. Então, quem vai ler alguma coisa de jogo tem que ler. Ele é a base de tudo, né? E ele, na obra dele, da do Homem Ludens, né? Do Homem Homo Ludens, ele fala sobre que a vida da gente é um jogo, né? Desde que o ser humano é ser humano, a vida da gente é um jogo. E não só o ser humano joga, mas os animais também jogam. Então, pode ver. No vento, não chega em casa, o teu cachorro chega na tua perna, e aí ele já sabe que se você jogar bolinha, ele vai buscar, ele volta com a bolinha. Então, a vida da gente sempre foi um jogo. Um jogo cheio de desafio. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então, a base de tudo vai pela questão do jogo, né? Como é que aparece a gamificação, então? A partir de alguns estudiosos, pesquisadores, que estudaram a questão do jogo, né? Viram que o jogo tem vários benefícios, né? Então, ficaram observando o quê? Observaram que o jogo... O jogo. Vamos falar do que o pessoal sempre recrimina, que é o jogo eletrônico, né? Vamos lá no nosso... Vamos lembrar do nosso Atari, e a tiazada está no joystick aqui, né? O jogo eletrônico, né? Então, o que acontece? O jogo eletrônico... Eu continuo apaixonada pelo joystick. Eu acho que poderia voltar para fazer uma inter-relação com a gamificação aqui, viu? Então, o que dizem as pessoas? Dizem que o jogo, ele é algo muito difícil. Eu quero dizer que nesse patamar, nesse momento, você... Muito complexo, né? Mas, mesmo assim, ele diverte. Então, ó... O que é que tem no jogo que acontece isso? E por que nós, professores, não utilizamos esses elementos que fazem isso com a pessoa, que a pessoa fica ali por horas? Eu fico também, né? Ali há um tempão. E assim, ó... E o jogo é algo que é involuntário, né? Eu jogo porque eu gosto de jogar, né? É uma coisa que vem uma motivação minha intrínseca. Não é alguém que me diz lá, assim... Ai, Guta, ó... A minha mãe, né? Aqui, eu estou dando aula de noite aqui, dei aula. Aí, eu terminei a minha aula e a mãe diz, olha, agora tu pega o teu celular e vai jogar. Não. Ela não precisa me dizer. Porque, certamente, eu estou podre de cansada, mas eu vou deitar, vou pegar meu celular e vou mexer em algum joguinho que eu tenho no celular. E vou jogar por um tempo, né? Então, o que leva a Guta, que já é do século passado, podia pegar um livro e já preparar a aula seguinte, né? Mas o que leva a Guta a pegar um jogo e ficar ali... Ah, meu Deus do céu, essa minha estratégia não deu certo. Agora eu vou próxima à vida, próxima à vida. Aí vem a propaganda, vem a propaganda, né? E a propaganda e tu desliga o som. Mas deixa rolar a propaganda, porque eu vou ganhar mais uma vida, né? Então, o que leva a Guta a fazer isso, né? Então, se o jogo encanta tanto, faz com que eu faça uma imersão nele e que eu fico por horas, por que a piazada não fica sentada na nossa aula quatro horas, mas fica no frente do videogame jogando quatro horas? O que é? Então, nós temos que descobrir isso, né? Então, o que os pesquisadores fizeram? Foram atrás desse estudo. E aí, então, eles analisaram todo o potencial que tem o jogo na vida da pessoa, né? E aí, então, surge a gamificação. A gamificação, assim, com esse nome, ela é uma coisa mais recente, né? Mas a gamificação, segundo a Flora Alves, né? Que tem uma obra que é bem legal de a gente indicar, depois eu posso mostrar algumas indicações, ela vai contar um pouco do histórico da gamificação. E daí ela vai considerar que lá em 1912, quando o Cracker Jack, ele teve uma ideia, né? Que ele ia botar um brinquedo dentro dos biscoitos, Cracker, né? Aham. Ele botou um brinquedo em 1912. Então, quer dizer, o brinquedo não tinha nada a ver com a bolacha, com o biscoito. Mas, certamente, produto, ele ia vender muito mais produto, porque a própria criança ia pedir, ah, eu quero aquele ali porque tem o brinquedo, não vai nem comer a bolacha, mas quer o brinquedo. Então, ó, aí começa a fazer uma ligação com a gamificação, que na época não existia esse conceito, né? Não tem a história do rumo. Eu acho que a gente começa a pensar na questão da ludicidade do processo, né? Que é a ideia do lúdico para a criança. A gente não chama... Porque o que eu percebo às vezes, Guta, me corrija se eu estiver errada, é que o nome gamificação é que gera um problema para as pessoas. Porque tem essa ideia de que game é essa coisa da distração, né? E não dessa relação com o raciocínio. E até a gente tem já comentários bem interessantes aqui, que eu já vou até te passar, que eu acho que você já pode até trazer aqui, que o Kleber coloca para a gente que tem que estudar para você ir bem no jogo, sem dizer que é um raciocínio muito pensante. Olha lá. É isso mesmo, é o que eu falei. Quem fala isso... Deixa eu ver se está ao meu redor aqui, porque às vezes eu estou com as obras por perto, né? Quem fala isso é esse cara aqui, nessa obra aqui. Quer ver? Porque são os autores que eu utilizo, né? Então eles ficam ao meu redor, ó. Tudo que é ruim é bom para você. Como os games e a TV nos tornam mais inteligentes? Do Steve Johnson. Sim. Ele que fala que os games são difíceis, complexos, né? Mas ainda divertem. E por que a minha aula, que é difícil, complexa, e os alunos não me aguentam quatro horas? O que eu vou fazer? É muito diferente, né? Que não está ficando igual o game, né? Só que daí a gente tem que lembrar, assim, ó. Tem uma equipe multidisciplinar por trás de um game que estuda todas as questões sociais, psicológicas, tudo para criar um game. Não é bem assim, né? Tem todo um estudo por trás, né? Então, o que que a gente vai... A primeira coisa da gamificação que eu estou indicando aqui é que as pessoas vão buscar estudar os benefícios que o jogo traz para a pessoa, né? O que que acontece com a pessoa quando ela joga, tá? E aí, a história, ela vai avançando, né? Que a Flora Alves fala para a gente, né? Ela vai fazendo um resgate histórico, assim, sobre a questão do jogo. Aí, ela vai falar do maior cara que viu a questão do... O potencial dos games para aprendizagem. Se alguém quer pegar esse tema e estudar, é o Paul Gui, né? O James Paul Gui. Que a gente quase não acha coisas dele... A gente encontra artigos, mas obra mesmo, traduzida, a gente não tem acesso. Então, quem manja bem no inglês vai bem, né? Mas quem não tem esse acesso vai ter que pegar artigos, né? Mas vai encontrar na rede artigos sobre isso. Esse cara, sim, ele... O maior... Benefício que ele trouxe para a questão dos jogos foram, então, ele levantou... Se eu não me falho a memória aqui, são 18... 18 princípios de aprendizagem que ocorrem por meio do jogo, né? Acho que são 18, mas eu posso me... Aqui eu vou me falando e vou me lembrar, né? E aí ela vai lembrar que em 2002 apareceu o conceito de Serious Gaming, né? Então, jogos sérios. O que faziam os jogos sérios? Que daí a pessoa acha que ela está usando o jogo na sala de aula e que daí ela está trabalhando com gamificação, né? Por quê? O que aconteceu? O pessoal começou a se dar conta de pegar e fazer lá. Ah, eu vou fazer um jogo de conta de matemática. Eu vou fazer um jogo de língua portuguesa. Eu vou fazer um jogo de ciências. Eu vou fazer um jogo, né? Jogo de cada componente curricular que a gente tem. Isso é um jogo. Eu estou usando um jogo. Não é a gamificação. E usar o jogo é maravilhoso, porque envolve a criança mesmo, né? Também tem a aprendizagem baseada em jogos. Tem outra metodologia que utiliza a aprendizagem baseada em jogos. Ok, é um outro caminho, né? E aí, então, a história vai se ampliando até que chegam nesses pessoas que estudam mais recentemente a questão do jogo, né? Tem a Jane, eu sempre falo o nome dela, não sei se estou falando certo, Mac Gonagal. Acho que é assim. Mac Gonagal. É uma coisa assim, né? Ela fez todo também um estudo, né? E aí ela diz assim para a gente que os jogos oferecem desafios emocionantes. Tem que pensar nas palavras, né? Os jogos, eles motivam, eles oferecem motivação para a gente, né? E os jogos, eles maximizam o potencial de quem joga. Porque o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu não fico lá, Guta, né? Não vou contar a minha idade aqui, mas já sou do século passado, né? Não fico eu lá. Todos nós somos nesse caso, Guta. Todos nós somos do século passado. Fica tranquila. Fica todo mundo. Guta, uma professora universitária, uma doutoranda, né? Que as pessoas acham que é... Não fica lá no joguinho, tarde da noite, passando fase. Aí a Guta faz o quê? Olha o que é a maximização do potencial do jogador. Eu fiz uma estratégia. Eu montei aqui na minha cabeça uma estratégia para passar aquela fase. E eu não consegui passar. Bom, me esforcei. Agora eu vi que aquela estratégia não me serve mais. Eu vou ter que criar uma outra estratégia, né? E aí eu fico. Então, eu dou o meu máximo enquanto jogador quando eu estou jogando, né? Isso é super interessante, porque por que o nosso aluno não dá o máximo dele quando ele está na sala de aula, né? E outra coisa, assim, a Jane também fala sobre a questão das características dos jogos, né? Os jogos, por exemplo, eles têm metas e objetivos. Tem uma meta. Ah, eu tenho que passar, tá, né? Aquela fase, no caso. Uma coisa que os jogos fazem. O jogo me diz... Tem um sistema de feedback imediato. Ele me diz que eu errei. E aí, só que esse... Eu já vou falar do erro, que é uma coisa grave também, né? Também tem normas e regras. Tem coisa que eu não posso fazer. Eu posso lá juntar as bolinhas, eu tenho que formar quatro bolinhas, eu monto uma bomba, né? Então, não adianta eu juntar quatro estrelas. É só as bolinhas que vão me virar bomba, né? E a gente participa dos jogos de forma voluntária, que é o que eu tinha falado anteriormente. E aí... A própria Jane, ela vai falar sobre a questão do erro, sabe? Que os jogos, eles... Então, ao mesmo tempo que eles mostram, o jogador vai ao máximo dele, ele também mostra as minhas forças, então eu vou no meu máximo, e mostra as minhas fraquezas. Os dois pontos, né? Aquilo que eu não... E aquilo que eu sou o máximo, né? Ao mesmo tempo, ele motiva a gente. E aí eu uso um exemplo do próprio jogo de esporte, né? Eu, como fui atleta, eu, desde nova, eu sabia o que me motivava. E o que me motivava? E isso fez... me formou o meu perfil de pessoa hoje, né? Eu sou a pessoa que eu sou, tendo em vista aquela escolha que eu fiz. Eu gostava de jogo coletivo, então eu tinha que trabalhar com os outros, né? Então eu fui atleta de vôlei. Eu não gostava de contato. Aquilo de uma vez eu joguei handball, e aquilo me incomodava. Aquela coisa das pessoas me cutucando, né? Diferente do jogo com a rede, e eu jogava, né? Então aquilo foi formando a minha pessoa, né? E o jogo, ele é a origem da felicidade da gente, né? Então, o que ela vai falar para a gente? Que o jogo, ele proporciona o autoconhecimento. Então eu acabei de dizer que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo muito ao esporte. a opção de jogo que eu escolhi. Que aquilo era o que me agradava, aquilo que me motivava, aquilo que me trazia felicidade, né? Mas uma coisa... Só uma observação, né, Guta, que eu acho que é muito importante que a gente traga, que quando trouxe ali os jogos, as escolhas, a importância do professor fazer... Três pontos, eu acho, e eu vou trazer um olhar de pedagogo e eu quero que tu me diga se está certo quando eu falo para as minhas alunas. Que eu digo para as minhas alunas sempre. Eu quero que vocês, quando cheguem numa sala de aula, vocês tenham essas três observações, esses três pilares. Que é o olhar para observar o aluno de vocês, né? Sempre, sempre atentas. Eu não quero vocês nunca longe, mas observar esse aluno. O ouvido muito atento, porque essa escuta, ela é muito importante para que tu possa buscar as estratégias. e trabalhar muito a questão dos jogos, porque quando eu observo e quando escuto, eu sei o centro de preferência do aluno para eu criar um vínculo legal. E eu criando um vínculo, eu consigo estabelecer limites. E não aquele limite do tu não pode fazer isso agora, eu não quero. Mas sim, através de um vínculo legal, do jogo, da brincadeira, do lúdico que a Pathy falou. Então, que tu tragas um pouquinho isso aí, porque dentro da educação, o quanto é importante essa afetividade, que as pessoas às vezes acham que trabalhar com afetividade é romantizar a educação. Eu te amo. Não. É eu ter empatia com o meu aluno. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos com os alunos que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando agora, anteriormente, né? Vamos revelar o que nós estávamos falando. Então, nós estávamos falando... Os bastidores, os bastidores. Ninguém sabe o que acontece. A melhor parte fica nos bastidores. Só que eu tenho brincado com meus alunos, ó. Gente, nem tudo que... A gente combinou que o que acontece no MIT fica no MIT. Fica no MIT. Ah, eu uso o que meus alunos fazem comigo, né? Eu digo, mas não é bem assim. E eles ficam fazendo meme dos professores. O professor dança, eles fazem videozinho do professor dançando. É, e o problema é que isso está sendo gravado para a posteridade, cara. Sim. Porque as aulas são todas gravadas. Aí eu fico, eu falo, gente, eu falando besteira e vocês não me avisam que esse negócio está sendo gravado. Desse jeito não tem condição. É, eu mesmo que aviso a gente e agora, a partir de agora você está gravando, então vamos se comportar. E eu que saio da linha, né? Está tudo bem. A pessoa não aguenta, cara. A pessoa não aguenta. Por isso que a gente é pátia, é guta, é sora. É, isso aí. Então, Karen, assim, eu falo a mesma coisa para minhas alunas, né? Eu agora, esse semestre, a minha área com a pedagogia é trabalhar as linguagens, as mídias e as tecnologias, né? Mas eu ganhei um presente esse semestre, eu estou trabalhando com brincadeiras e jogos, jogos e brincadeiras, né? Um presente de produtividade física. Então, eu digo sempre para as meninas que quando a criança, o brincar livre, né? Quando a criança está brincando livre, não é para o professor sentar e tomar chimarrão nem para falar com a coordenadora ou com a diretora, porque no brincar livre a criança se revela, né? Ela vai, então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o dia a dia dela e vai transportar para a brincadeira. E para a criança, eu gosto muito, e o meu trabalho, que a Pátia quando me apresentou falou que eu sou coordenadora do Prisma Espaço Geek da Prefeitura de Passo Fundo, a gente vai fazer um trabalho utilizando a metodologia da aprendizagem criativa, né? Da espiral da aprendizagem criativa. Então, a criança, o professor tem que levar ela, né? A imaginar, na espiral da aprendizagem criativa, né? Gente, nós estamos saindo do assunto. Ou não? Posso? Isso aqui é uma conversa de comadre que a gente faz e que vai assim mesmo. Inclusive, enquanto você está aí pensando, justamente o pessoal já está trazendo questões que estão relacionadas a isso que a gente está falando. Carmen colocou aqui, lembrando que cada aluno constrói seus conhecimentos aos seus moldes, conforme os seus saberes, com respeito a cada um é fundamental. E isso também tem a ver com a ideia da gamificação, né? Depois a gente vai trazendo. Pode ser tranquilo. Eu fecho. Pode ser que eu fecho. É porque, é aquilo que a gente falou ali. É o que a gente falou. É como se a gente tivesse a nossa sala dos professores. É mil assuntos juntos. Sala do professor é assim, né? A gente está produzindo. É a mesma coisa. Isso. Aqui nós estamos em casa. Entendeu? Eu volto a pegar na cordinha, tá? Vocês me dão a cordinha do novo que eu pego na cordinha e nós vamos em frente. Sim. Então... Então, assim, o que eu digo para as meninas? Se a aula de vocês, quando vocês planejarem a aula de vocês, nas atividades que vocês vão proporcionar para as crianças, as crianças estão conseguindo imaginar alguma coisa? Elas conseguem, a partir da imaginação dela, criar algo? Mão na massa? Criar. Depois que elas... Ao mesmo tempo que elas criam, esse criar leva elas a brincar. Quando elas criam, elas estão brincando. Quando elas brincam, elas estão compartilhando. Esse brincar é compartilhado. Depois que elas compartilham, elas conseguem refletir sobre aquilo que elas criaram, que elas testaram, que elas brincaram. E aí elas voltam a imaginar depois da reflexão que elas fizeram? Se elas não estão fazendo isso, rasgam o planejamento e começa tudo de novo. Porque essa é a aula da aprendizagem criativa. E aí, por que nós estamos discutindo gamificação e, de certa forma, nós estamos discutindo metodologias ativas? Porque nós temos hoje um contexto de século XXI que exige habilidades e competências das pessoas de uma forma diferenciada. Porque quando eu estava na escola, quando eu era aluna, certamente o professor já sabia. Olha, a Guta pode ser. Ela pode ser uma médica, ela pode ser uma advogada, ela pode ser uma dentista, pode ser uma contadora. Então, tinha uma certeza. Mas hoje tem pesquisas que dizem para a gente, eu não sei se eu vou falar o dado certo, mas é 65% das crianças que hoje estudam na educação básica, elas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso é grave, porque não tem mais assim, se ele souber fazer continha, que eu gosto de falar das continhas, se ele souber fazer continha, se ele souber isso e aquilo, aquele outro, ele está feito. Não, não está mais feito. Então, eu tenho que formar essa criança como uma pensadora criativa, porque ela vai ter que se virar. Então, o que vai acontecer? O que eu tenho que proporcionar para o meu aluno? Eu tenho que proporcionar que ele tenha um pensamento crítico, porque daí ele vai poder fazer análise do que é melhor para ele, o que é melhor para a família dele, o que é melhor para o contexto, para a sociedade. Ele tem que saber resolver problemas complexos, porque a nossa sociedade não é simples, ela é complexa. Então, ele tem que aprender a resolver problemas complexos. E ele tem que ter criatividade. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, se não estiver no planejamento, rasga o planejamento e começa de novo. Se eu for lá assim, bom, essa é a minha aula aqui, eu vou fazer uma exposição das sete às dez da noite. Bom, não desenvolvi pensamento crítico, não puderam resolver problema complexo, não puderam usar a criatividade, esquece o teu planejamento, rasga e vai em frente. Então, por isso, respondendo o que a Karen me perguntou, eu acho que é bem isso, Karen. Eu digo para as meninas assim, a brincadeira livre é a hora que eles estão colocando a imaginação dele, a criatividade em ação. E aí, se o professor não está atento para questionar algo, e no livro do Michel Resnick, que fala sobre a aprendizagem criativa, ele dá um exemplo lá de como que a gente analisa a cada parte da espiral da aprendizagem criativa, e no exemplo, as crianças estão brincando livremente. E aí, a professora está próxima, então, ela observa que as crianças construíram uma torre e essa torre ela caiu. Só que ela não vai lá e diz para as crianças assim, olha, se vocês fizeram uma base maior, a torre não cai mais. O que ela fez? Naquele momento que ela viu que a torre caiu, ela disse assim, o que será que aconteceu de errado aqui? que a torre está caindo. Aí ela disse assim, vamos ver umas imagens de edifício? Como é que são construídos os edifícios? Os prédios, né? E aí, as crianças, olhando para os prédios que ela vai mostrar para eles, eles observam que a base do prédio é a maior. E aí, então, a partir da reflexão, eles voltam a imaginar novamente e começam a construir de novo a torre, e daí fazem uma torre com uma base maior e a torre não cai mais. Então, se o professor está tomando chimarrão ou está conversando com a coordenadora ou está atendendo algum pai na hora que as crianças estão brincando livremente, eles vão cortar a aprendizagem da criança, porque a reflexão, ela parte do professor. Então, uma coisa que é importante, Karen, que a gente também fala, que é o que eu falo para minhas alunas, o professor, e a gente tem esse, eu estou falando que eu sou pecadora, né? A angústia, sim, é a gente solta as respostas para eles. E, na verdade, quando você quer criar uma pessoa criativa, um pensador criativo, você tem que fazer perguntas e não dar respostas, questionar. Então, essas crianças do exemplo do Resnick, elas não iriam imaginar novamente, não iriam conseguir solucionar o problema da torre se a professora não tivesse feito eles refletir sobre aquele momento e numa brincadeira livre. Então, é isso. Mas uma outra questão importante que a gente tem que falar sobre o game, e que a Jane McGoanagall, eu não sei dizer certo, me corrijam aí quem quiser me corrigir, ela fala sobre o erro. O que o erro representa na escola? Quando eu erro na escola, o que acontece comigo? O erro na escola é algo que se transforma em castigo. Eu sou castigada, eu reprovo, eu vou mal na prova, eu tenho que fazer uma prova de recuperação. é algo ruim. E eu acabei de dar o meu exemplo. E quando a Guta erra na hora lá do jogo, o que ela faz? Assiste a propaganda, passa de uma vez, tira o som e eu quero mais uma vida. Porque o erro no jogo, o que ele é? Uma nova chance. Me dá motivação para passar aquela outra fase. Eu fico motivada para aquilo. O erro, então, me faz eu aprender, porque eu já montei uma estratégia para passar aquela fase, eu não consegui, daí agora eu vou ter que montar uma outra estratégia, vou ter que criar de novo. Então, o erro no game, ele é um fracasso divertido. E aí a questão do feedback. Por que o jogo também é legal, que ela diz que é uma característica do jogo? O jogo nos dá um feedback imediato. E aí as crianças, os jovens, os próprios alunos nossos, às vezes, eu não faço isso, porque eu não faço prova. Os alunos me adoram. Não faço prova. Mas eu estou avaliando eles constantemente. Eles têm atividade todos os dias. O feedback deles tem que ser imediato, como é no jogo. Não dá para esperar fazer prova trimestral. aí eu estou indo para a aula, eu estou achando que eu estou aprendendo, aí chegou na prova, aquela prova vai me dizer se eu sei ou se eu não sei. Então, essa é uma grande diferença do erro no jogo e o erro na escola. O que mais que a gente pode trazer aqui para conversar? Então, o Steven Johnson, que eu falei antes, que fala que os games são difíceis, complexos, mas eles ainda divertam, ele vai dizer uma questão aqui que é bem importante, porque eu não falei antes, mas o meu mestrado, eu fiz informação de leitores contemporâneos. é a louca, tem o aloque que é famoso e tem a louca, que sou eu que me misturo tudo. Então, os alunos já sabem, não é o aloque, mas é a louca que vem vindo. O Steven Johnson vai dizer uma frase para mim, que eu vou ler a frase para vocês. Ele vai dizer assim, que até mesmo o mais ávido dos leitores, ele vai acabar passando parte do seu tempo com outras mídias, com os games, então, com a televisão, com o cinema, com a internet. E essas outras formas de cultura, elas têm virtudes intelectuais e cognitivas próprias, diferentes das recompensas da leitura, mas comparáveis a elas. Então, nós, professores, temos que parar de dizer assim, porque eu me lembro, logo que eu iniciei no magistério, porque eu tenho 29 anos de ensino público. Quando eu iniciei, tinha o problema da TV. A TV era em bestialização do ser humano. E eu aqui, eu também repeti essa mesma frase. Mas nós temos que ver que depende o que eu vou trabalhar dessa mídia. não é? Então, eu, Guta, eu adoro ler. A leitura me traz um prazer que é diferente e me traz aprendizagens que são diferentes de que quando eu estou jogando um game ou quando eu estou na televisão ou quando eu estou no cinema ou quando eu estou na internet. E aí, o professor, o que o professor precisa? O professor precisa conhecer, então, estudar essas diferentes mídias, essas diferentes linguagens que perpassam essas mídias, porque hoje, no século XXI, não tem mais como a gente não transitar. A leitura crítica no meio digital tem que ser crítica. Então, os alunos têm que transitarem por essas diferentes mídias. Elas têm que terem essas experiências diferentes. Então, não sei se tem alguma pergunta que vocês queiram me... me passar ou nós vamos em frente, né? Posso ir em frente? Na verdade, tem vários comentários que eu estou te passando aqui. Só um minutinho, peraí. Opa! Eu perdi aqui. É que o pessoal foi colocando, né, em cima das questões que você apresentou. Então, eu vou resgatar lá de cima. a gente já tinha colocado a questão, né, do raciocínio, a ideia de que jogo, na verdade, é despertar curiosidade e querer sempre desafios, que foi o que você já colocou aqui para a gente. Soraya coloca que gamificação, na verdade, foi o maior diferencial aí nessa questão do ensino remoto nesse momento. Eu fico meio preocupada com essa coisa de que foi o maior diferencial, né? Mas eu acho que também é interessante a gente retomar esse ponto. O nosso muso, Odi, que está aqui discutindo com a nossa diva Selena, ele coloca assim, ó, a gamificação pode ser considerada uma compensação psicológica, desejos, medos, superpoderes, o além de uma única vida, uma sublimação psicológica, professora? Uma extensão de sonhos utópicos? Então, acho que vamos nesse quesito. O pessoal para de fazer mistura, né? Porque assim, a gamificação, eu vou dar um exemplo, vou falar da gamificação a partir do que eu faço com meus alunos, né? Então, quando é que eu uso a gamificação? Quando eu encontro na minha sala de aula um problema, sabe? Algo assim, eu tenho um problema, por exemplo, qual é que era o meu problema na minha sala de aula? Eu sou uma professora que dou aula para pedagogia, para alunos que trabalharam o dia inteiro, eu também trabalhei o dia inteiro, nós chegamos tudo cansado na sala de aula, aí elas sentam lá e elas afroxam na classe, aquilo, quem tinha um metro e setenta vira para um i65, mais ou menos, e vai indo aquela coisa afundando na classe. Puxa vida, eu também preciso de me motivar, eu não posso olhar para a sala de aula, esclarecer muito gente, né? Então, o meu problema era esse, como que eu faço para ligar as minhas alunas, né? Para começar a minha aula bem. Então, olha o que eu fiz, eu gamifiquei as presenças delas nas aulas, né? Então, veja bem o que eu fiz, olha só, não tem nada a ver com o jogo. O que eu fiz assim, alguns brigaram comigo, vou dizer para vocês que brigaram, né? Então, vamos supor que eu tenho dez aulas no semestre, né? O que eu fiz? Eu disse para elas o seguinte, todo mundo vai sair com com dez, tá? Todo mundo vai sair com dez, mas cada aula que você faltar, você perde um ponto, né? Ai, professora, aquela coisa assim que você sabe, que você também escuta, né? A gente tem direito a 75% de frequência, eu digo, não estou nem aí, né? Porque quando você for professor e você for avaliar, aquele aluno que veio na aula todos os dias, ele pegou todos os conteúdos, ele participou todas as aulas, ele compartilhou com os colegas, ele esteve presente, né? Nas aulas, ele certamente vai ter muito mais para oferecer, né? Do que aquele aluno que faltou, né? Na aula. Então, o professor já não ia avaliar da mesma forma. E aí, o que eu fiz? Então, eles saíam com 10, faltou a aula, perde um ponto, tá com 9. Ah, você quer recuperar esse teu ponto para você, porque todo mundo pode chegar no final do semestre com 10, né? Você vai ter que me trazer, daí, ó, o meu contexto, né? O meu contexto é pedagogia. Então, você vai ter que trazer um momento cultural ou um momento de diversão para a turma no início da aula. Então, já chegava, professora, eu tenho que pagar, né? Aí, o que que acontecia? A menina, o aluno lá, trazia um jogo, né? Aí, todo mundo se envolvia, levantava da classe, fazia aquela gritaria, não sei o que, jogava. E quando estava todo mundo animado, começa a aula. Então, não tem nada a ver com o meu conteúdo, a gamificação, né? Não é um jogo, não é um carrute para fazer uma avaliação do meu conteúdo. Mas sim, eu tinha um problema e aquele problema eu precisava resolver, que era botar todo mundo em ação. Aí, quando eles estavam bem animados, suados, já suados, tinham tomado banho, até eu dizer assim, gente, venham com a roupa mais, porque sempre tem alguém para pagar para a gente, né? E aquilo virou uma diversão só na minha aula, porque o que que aconteceu? Bah, pro, aquela brincadeira que a colega trouxe, eu já usei com meus alunos, né? Foi bem legal. que todo mundo quer. É, então, mas, tá vendo que não tem relação, então, eu usei uma coisa do jogo, eu dei pontos, eu fiz, então, para ganhar o ponto de volta, tem que fazer alguma coisa, né? Eu fui usando mecânicas do jogo, né? E acabei envolvendo a turma inteira. E aí, eu botei eles ligados, quando está ligado, começa a aula, né? Então, aumentou, voltou para 1,70m, o que tinha 1,65m, né? Então, isso é a gamificação, né? Sabe que uma vez, estou falando ali, questão de pontuação, né? Eu, com o ensino técnico, eu brincava, no primeiro dia de aula, porque eu tenho oito encontros, eu dizia para eles assim, nós vamos fazer, nós vamos fazer o PAC, eles me olhavam, eu digo, sim, vocês têm o PAC, participação, assiduidade e conhecimento, eles ficavam me olhando, eu digo, vocês estão partindo de 10, agora é o seguinte, eu estou dando 10, vocês vão ter que manter, é com vocês, aí eu dizia para eles, e botava assim, né? Eu fazia uma cópia da minha chamada, e botava para eles, ó, vocês estão com 10, a responsabilidade de manter o 10 é de vocês, eu estou dando para vocês, então, como a gente faz, às vezes, uma pequena atitude, uma brincadeira, cara, e eles levam super a sério isso. Sabe o que eu considero muito mais gamificação, e que é uma, você é pedagoga, né? Aquela história que as pedagogas, sem querer, fazem, tá? Aquela coisa de escolher o ajudante do dia, aquela criança, ela se empodera de uma forma, até não gosto muito dessa palavra, mas ela se empodera de uma forma, ela enche os peitos, ela, meu Deus, ela manda, ela cuida, ela faz, né? Aquela coisa bem positiva, chega em casa, ela conta que ela foi ajudando o dia, a professora botou uma estrelinha no caderno aqui, aquilo faz ela esperar, ela vai para a aula esperando o próximo dia que ela vai ser ajudante do dia, gente. Não é questão do conteúdo, é uma, é uma, é uma mecânica, ele ganhou um avatar naquele dia, o avatar que eu entro no jogo, é, acredite, ele se sente o professor. Tu sabe que esses dias eu estava lendo um artigo, agora eu não lembro de qual universidade, eu sei que é nossa aqui do Sul, e aí o pessoal fazendo esse link, né? Ah, como que a gente vai avaliar essas aprendizagens nesse momento de pandemia? E eu não lembro agora, porque foi muito rápido, e aí disseram assim, se os pais e as famílias pudessem imaginar a quantidade de ensinamento gamificado, que a gente está trabalhando dentro de casa, com os filhos, por exemplo, o fato que tu colocas o teu filho às vezes para te ajudar a fazer uma receita, tu vai no mercado, mas tu pede para ele te ajudar a fazer a lista, a lista de compra. Sim. Olha a quantidade de coisa, Guta, que a gente trabalha, né? Por exemplo, eu moro em casa que tem pátio, então quando a gente agora começou a plantar e fazer, então olha a quantidade de conceitos e coisas que tu pode estar trabalhando, mas que a gente não valoriza, porque a gente quer aquele show pirotécnico, a gente quer aqueles grandes conceitos. A gente quer o caderno cheio, a gente quer o caderno cheio, porque o caderno cheio é a aprendizagem. Inclusive a criança já tem que nascer com a ficha e o cartão para a tendinite, né? É isso aí, caderno cheio, né? E eu digo para as meninas assim, nesse sentido você falou muito bem, porque agora, olha, talvez a crise venha para nos ajudar mesmo, para que a transformação ocorra mais rápido, porque como eu digo assim, não sei por que tudo na educação é tão lento, e por que a gente, tudo que nós estamos falando aqui, olha aqui, deixa eu só pegar, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, só para a gente ver, né? Quando foi que o Izinga, né? Eu botei a data aqui, aqui, um cara de 1872, ele faleceu em 1945, ele já falava sobre isso, gente, onde, sabe? Paulo Freire já falava sobre isso, John Dewey já falava sobre isso, da aprendizagem ativa, né? Antes do Resnick, porque ele bebeu no Pappert, né? Então, né? Esses caras não tinham tecnologia na época, é o único diferencial, e nós professores sempre dando o pé para trás, eu não sei o que tem a educação que não vai para frente, sabe? Por que a gente se subestima, né? Meu Deus, os caras estão estudando, os caras estão dizendo para a gente, e nós estamos ali insistindo, né? Nós estamos insistindo na mesma tecla. Então, a crise, eu acho que veio para nos... mexer mesmo, né? E isso que você falou, Karine, eu falo também para minhas alunas, quando você monta um projeto, bom, eu vou trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, eu vou trabalhar com gamificação. Antes de qualquer coisa, reunião de pais. Explicar para os pais o que é a gamificação, o que é a aprendizagem baseada em projetos, como vão ser as suas atividades, o que as crianças vão aprender, o que você precisa, porque o pai estando ciente do que você está fazendo, ele vai poder te auxiliar. Agora, se afastar de pai, deixar tu fazer, querer fazer assim, tu vai sofrer pressão, porque é o que as alunas dizem, ah, Prô, mas a gente quer fazer alguma coisa, a diretora não quer que a gente faça, né? Não sei o que. Tá, ok. Esquece a diretora, te apoia nos teus alunos, eles, tu tem que engajar eles na tua aula, os alunos e os pais. A diretora, tu fecha a tua porta, porque é isso que acontece, né? Guta, a Roberta coloca aqui que, infelizmente, tem gestão escolar, entre aspas, que não gosta desse tipo de aula, porque acham que a aula fica bagunçada. É triste, mas acontece, exatamente, né? Tem um outro exemplo que eu quero dizer aqui, que eu falo para minhas meninas, né? Eu digo assim, gurias, vamos fechar os olhos agora, feche os seus olhos, imagine uma sala de aula, o que vem na tua cabeça? Cadeirinha uma atrás da outra, um quadro, e um professor lá na frente, as criancinhas tudo sentadas. De que época que é essa sala de aula que a gente imagina? Mil setecentos e alguma coisa. É um atrás do outro que nem gafanhoto. Ele só sabe decorar a nuca do colega, né? Ele sabe até se o cabelo está lavado ou não. Quem foi que disse que essa, talvez para um momento, para um dado momento, um dado momento na nossa história, esse modelo fazia sentido, né? Porque, realmente, no início lá da Revolução Industrial era necessário movimento repetido, era memória, né? Então, a educação era assim. Só que agora nós acabamos de falar, né? As crianças vão trabalhar em funções que não existem ainda. Como que nós estamos preparando? O que nós estamos dando para essas crianças para elas se virarem, gente? Porque a palavra é essa, né? Se virar. Então, nós temos que pensar o que nós estamos oferecendo para eles, né? Então, não é mais nesse modelo. Hoje, a gente tem outras coisas que nós precisamos oferecer para eles. Então, criatividade. Criatividade eu não vejo na nuca do colega. Acabou de eu levar a expressão, é isso. Criatividade não aparece na nuca do colega, né? Pensamento crítico não aparece eu apenas escutando o professor, né? A coisa que eu mais detesto é chegar em escola e ter, por exemplo, época de Páscoa, está lá a cestinha desenhada pela professora, está lá a cestinha bem certinha, o coelhinho, assim, e ainda tem que ser com algodão branco. Né? É. O que é isso? Não pode ser amarelo, pode ser rosa. Não, espera só um pouquinho. Se o meu coelho é verde, mas que seja verde, né? Porque o que que tu vai fazer? Tu vai, bah, que legal esse teu coelho verde. Da onde que você tirou essa ideia? E você vai saber porque aquilo ali tem um sentido para a criança. Sabe? Aí, ó, não basta, e eu tenho dito para minhas alunas, vocês não pensem que vocês vão terminar agora aqui, vão fechar. A professora Guta vai salvar vocês. Tudo que ela vai falar, agora vai, então vocês vão ir para a escola prontos, assim, né? Não. Quando você chegar lá, você não tem que, muita coisa você não aprender fazendo, né? É o tal da cultura maker, né? Mão na massa. Tu sabe, Guta, que é uma coisa que eu chamo muito a atenção, assim, e acho que é uma coisa que a gente tem que começar a preparar, e isso eu faço muito com as minhas alunas, e eu vejo que tu também faz com as tuas, é justamente esse olhar que nós, professoras, pedagogas, pedalocas, seja o nome que a gente queira dar, nós somos o grande elo, e os pais são os nossos grandes apoiadores, eles têm que ser nossos amigos. Eu não tenho que ver o meu pai, a mãe, a avó, o tio, seja lá quem for o responsável, como o meu grande, ah, ele é meu crítico. Não, eu tenho que trazê-lo para dentro da minha sala. Eu tenho que mostrar que ele é o grande responsável por aquilo, porque eu estou fazendo aquilo pelo filho, pelo neto, pelo sobrinho dele. E o que eu digo para as minhas alunas principalmente, né, tu não vai deixar, porque às vezes a preocupação delas, e isso eu vejo muito, e de um determinado segmento da sociedade, é assim, meu Deus, eu vou deixar de trabalhar conteúdo? Não. Só que a gente pode trabalhar muito mais o conteúdo quando o aluno trabalha com descoberta, quando eu posso trabalhar desde pequenininho a questão do método científico, né, através de uma gamificação, através da problematização, através de uma cultura maker, e eu começo a dar sentido, porque a criança se sente pertencente a uma história, e não aquela coisa que a gente faz muito. Eu quero um aluno crítico, mas eu não permito que ele fale, então eu não permito escuta. Então, como é que eu vou querer ter futuramente um profissional que saiba atender o outro, que saiba respeitar um supervisor, que saiba respeitar o mais velho, se na sala de aula o seu professor não permite que ele respeite o outro, porque ele não consegue nem olhar nos olhos do seu colega? Olha a mensagem subliminar que a gente acaba fazendo nas nossas aulas, né? Aulas. É. Esses dias, agora tu falou das pedalocas, eu, assim, eu usei a... Eu estou adorando as coisas, cada dia a gente sai com uma, porque a do Morão eu adorei, a professora Carrute, porque o cara só faz Carrute, achando que está fazendo gamificação, né? Ok, né? Eu estou cortando só um pouquinho, Guta, e aí a Roberta colocou uma pergunta aqui de como usar o gamificação na língua portuguesa. E eu lembrei, eu gosto muito de começar todas as minhas aulas, eu ponho uma musiquinha, que é o tema da aula, pode ser em inglês, pode ser em português, pode, né? Seria, assim, o tema amplo da aula. E teve um dia que eu coloquei uma música e uma das alunas, ainda no presencial, ela levantou e começou a dançar. Ela se empolgou. Gente, a partir daquele dia, ela se transformou dentro de sala de aula por causa de uma música. Ela falou, Pathy, você abriu o meu horizonte com essa música. porque depois eu até ponho aqui para vocês, é um jazz de uma banda que está nos Estados Unidos, mas canta em alemão, muito legal. E aí ela começou com essa coisa da dança. Então, assim, gamificação a gente pode usar com música. Não precisa ser uma coisa estratosférica ou um kahoot da vida para não enjoar. Isso. Mas você pode usar uma música, cara. Você pode... Qualquer coisa pode fazer com que você crie a gamificação. É que o problema também, Roberta, e a Guta e a Karen me ajudam aqui, é que dá trabalho fazer isso. A Michelle põe aqui para a gente que ela usou a gamificação de um bingo com uma turma de sexto ano no projeto de matemática, que foi bem legal. Deu trabalho de fazer, mas eu gostei. Acho que eles também acharam divertido. A questão é essa, né? Tudo pode virar gamificação. O problema é que dá trabalho para fazer. Não é só o kahoot que tem aí. Então, assim, olha a sintonia que nós estávamos. Eu ia falar justamente disso. É a primeira aula minha da disciplina Linguagens, Mídias e Tecnologias. Então, o que eu botei? Botei a live do Alok. Porque no início da live do Alok, ele faz o quê? Ele vai dizer assim que ele não é músico, que ele não toca instrumento nenhum. Olha bem, né? Ele não é músico, não toca instrumento nenhum. Que o que ele tem é aquela mesa. que quem faz tudo para ele é a tecnologia. Então, ele joga aquelas luzes, ele faz a mixagem das músicas. Então, ali, eu comecei a conscientizar. Então, tu vê, o cara, hoje, ele é super conhecido, tá? Nem sei se é milionário ou é bilionário, mas está bem, né? E usando a tecnologia. Ele não sabe cantar, ele não sabe tocar um instrumento. né? Então, o talento dele é saber mexer com a tecnologia. E cada vez mais isso vai acontecer, né? Aí, nesse sentido, eu vou trazer uma, aqui para a gente começar a clarear a questão do conceito da gamificação, né? A gamificação, então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas entendam que não implica em criar um jogo, né? Isso não tem nada a ver. Não é isso, criar um jogo. E sim, é a gente usar as mesmas estratégias, métodos, né? Para resolver situações no mundo real, né? Como se resolveria no mundo virtual. Então, o caso que eu falei antes, o meu exemplo. Qual era o meu problema? É eu enxergar, enxergar as minhas alunas desanimadas, né? Então, eu não uso a gamificação para, por causa do conteúdo. Mas o que que eu preciso? Eu preciso das minhas alunas atentas, eu preciso delas na aula, né? Não só de corpo presente. Então, eu criei uma estratégia que eu boto eles em movimento, né? E aí, eu tenho a atenção deles. Eu chamei a atenção deles. Aí, o que que acontece? Tá ligado. Agora eu vou dar minha aula. Né? Então, é nesse sentido. Então, não é eu, agora eu vou criar, eu vou criar o Kahoot, daí eu tô gamificando a aula. Não, você tá usando um jogo. Que esse jogo, dentro do Kahoot, tem elementos de game. Né? Tem elementos que tem ponto, que tem ranqueamento, que tem isso, né? Mas a gamificação é um outro sentido. é você procurar, então, um problema que você tenha para resolver. e aí você vai usar o design de experiências que sejam digitais ou não, né? As mecânicas de jogos para motivar, para engajar as pessoas para você, para você, um segundo plano, né? As pessoas atingirem um objetivo e que você atinja o objetivo no segundo plano. Então, eu que tinha um objetivo que era ver as minhas alunas atentas na aula. Tá? E aí, claro que se elas estão atentas, a aprendizagem delas vai ser melhor. Elas vão prestar mais atenção na aula, né? Elas vão participar da aula de uma forma diferente. Então, é essa, nesse sentido, né? E outra coisa também. A gamificação não significa eu recompensar o meu aluno, né? Isso também é uma outra questão, assim, porque a recompensa na vida real ela é um problema. A recompensa no jogo não é um problema. Então, quando erro de mãe, né? Ah, vamos falar de coisa de escola. Erro de pai e mãe. Ah, o fulano passou de ano, vamos dar uma bicicleta para ele. Né? Recompensa. Imagina, né? Então, nós temos que dar uma bicicleta. O próximo ano a criatura vai querer uma moto. No próximo ano vai ser um carro. e se não der vai ficar brabo ainda, né? Ah, mãe. Ajuda a mãe a lavar louça. Tu vai ganhar um chocolate. Dali, no término do mês tu tem uma criança obesa dentro de casa. E falta aquela, né? Se tu passar no vestibular da Federal, tu vai ganhar o teu carro. Tu vai poder escolher teu carro. Entendeu? E, cara, e de repente, sei lá, tu passa por uma crise financeira. A minha mãe sempre dizia é tua obrigação estudar. Ponto. Importante a gente lembrar que a gamificação ela não significa você estar recompensando a cada tarefa. Eu brinco com as meninas, as pedagogas, né? Que eu digo assim vocês não me passem a conversa porque eu vou entregar vocês para a Organização Mundial da Saúde. Porque sala de pedagogo sempre tem um potinho de bala. Pirulito? Não sei mais o quê. Porque as crianças fazem uma continha e vocês entregam um pirulito para a criança. As crianças fazem uma coisinha, pá. E daí estão as crianças tudo obesa. É culpa de vocês, né? Eu brinco com elas, né? Mas é verdade. Ah, fez uma conta. Ah, acertou. Ah, olha aqui, uma bala para ti. Toma a bala, né? Aí a criança não vai querer bala sempre. Eu quero ver nós sustentar a bala com o salário do professor. Então, não é você recompensar, né? Mas sim você utilizar o design, as técnicas que são próprias dos jogos para enriquecer o processo de ensino e de apresentagem, né? Promovendo, assim, um ambiente mais atraente, né? Um ambiente que seja desafiador, porque o jogo, ele chama a atenção da pessoa, porque ele te desafia, né? E aí a tua aula, o que é que tu gera de desafio? Qual é a pergunta que tu faz para as criaturas se tu passa uma aula inteira falando? Né? Então, um ambiente que seja mais desafiador, que estimulem os alunos a buscar conhecimento, porque os alunos hoje, eles são muito mais autônomos do que nós éramos, né? Eu estou falando de mim, que a Karen aqui é a mais novinha nessa história, né? A criança. Acho que é a mais novinha de nós três. É a mais novinha, é um bebê. É uma mocinha, essa boa. É uma mocinha. Eu fiz 4.0, 4.0. Você está mais novinha, criança, você fica aqui. Eu fiz 4.0, mais assim, né, gente? Eu comecei a não engatinhar. Isso. Mas aquela coisa, né? A gente tem que entender que a nossa educação, a gente faz parte, sim, de uma determinada década, de uma época, que não tinha muita diferença. A gente foi ter uma diferença, na verdade, na educação, ali na década de 90. Começou a ter uma grande diferença. E aí, eu já estava saindo, praticamente. eu não tive essa grande... Então, os alunos que eu peguei, que começaram a ter, e as próprias formações, os professores também foram ter uma grande diferença. Quando eu entrei ali na faculdade, começou a ter. Então, a gente também tem essas diferençazinhas. E a questão da tecnologia, quando a gente traz, e esses nomes novos, a gamificação, também é uma coisa nova agora. porque até então, a gente trabalhava como? Não sei se vocês vão lembrar, assim, né? Porque a gente quase, a gente é tudo nova. A gente trabalhava, lembra? Contrato de convivência. A gente trabalhava contrato de convivência, que eram aqueles nomes bem ruinzinhos, que hoje, graças a Deus, ampliou, né? A gente trouxe uma inovação e ampliou que a gente pode fazer coisas muito melhores com os nossos alunos. Graças a Deus. Por falar em fazer coisa melhor, uma pergunta de moça Paola, que eu jogo aqui, né? Porque eu também estou tentando descobrir, tá, Paola? Aliás, minha aluna, a menina Brenda, está aqui, né, menina Brenda? Fala aí. Como sensibilizar os estudantes a manterem as câmeras ligadas? Era o que a gente estava falando nos bastidores, né? Nos bastidores, né? Como manter as câmeras ligadas? Como fazer esse povo falar com a gente? Não deixar a gente sozinha, às vezes vou chorar aqui. É. Aí envolve várias coisas, né, gente? Porque, na verdade, a casa nossa, aqui a minha casa, né? A minha bagunça aqui não é a universidade, né? Então, os alunos hoje estão entrando na minha casa e nós estamos entrando na casa deles. Então, envolve muitas outras coisas que não são só da educação, né? A gente quer que abra a câmera, mas pode ser que a pessoa não queira se expor, né? Então, não tem como a gente obrigar o aluno a abrir. Mas a gente pode fazer, usar estratégias que façam que eles em algum momento abram, entende? Eu faço isso. Eu vou xingando, vou dizendo umas bobagens, assim, até que vai aparecendo, né? Tu tá? O que que tu tá fazendo? Tá comendo? Né? Não, professor, eu não tô comendo. Daí abre um pouquinho. Abriu, já tá bom. Eu enxerguei. Eu não tô trabalhando só com os quadradinhos, né? Então, eu já enxerguei um ser humano lá do outro lado. Porque esses... Ó, de novo, nós fugindo da coisa, né? Mas é que tudo tá envolvido, né? Esses dias nós tivemos no PPG uma fala do professor, que é o italiano Mario Peredu, né? E que ele fala sobre a presença. Que as pessoas estão dizendo, ah, é porque a aula à distância, não sei o quê, não sei o quê, tá à distância, só um pouquinho. Eu já fiz, porque há aquelas pós-graduação à distância, né? Mas à distância mesmo, mas põe a distância nisso, né? Que nem o cara que tava no programa era realmente o meu professor, né? Aparecia no vídeo um outro que fala bonito, tá, 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 né? Não tô dizendo que isso continua. Isso é um ensino à distância. Agora, nós aqui, o tempo inteiro falando, metendo a boca nos alunos, né? Como eu digo, chamando, incomodando, botando a Locke, botando as loucas, botando tudo que a gente pode botar pra chamar a atenção deles, né? Nós estamos super presente, e nós conversávamos isso também no bastidores, né, Paty? Eu considero que nesse momento eu sou muito mais próxima, muito mais presente na vida dos meus alunos do que eu estava quando eu abria a porta da sala de aula, entrava, dava minha aula, saía, fechava a porta da sala de aula. Eu tô muito mais presente na vida deles, né? Eu só tô, eu na minha casa e eles na casa deles. Mas nós estamos presentes. Isso aqui é um ensino remoto emergencial que nós estamos fazendo, né? E estamos presentes, sim, na vida das pessoas. Só não estamos fisicamente, eu, corpo, corpo junto lá, né? Então, isso que é importante. Deixa eu falar um pouquinho sobre as mecânicas dos jogos pra serem usados na gamificação. Então, tem um artigo que é dessa obra aqui, ó. Vou mostrar o livro pra vocês. Ludicidade, jogos digitais e gamificação na aprendizagem. Eu amo esse livro, eu tenho. É. Então, tu vai lá, ó, vou te dar a dica aqui onde é que tá bem explicadinho no capítulo 5. As meninas querem saber se vai ter sorteio aqui, ó, de livro. Porque a gente tá falando de tanto livro. Pra quem der, eu também quero um monte, gente. Deixa eu tomar um pouquinho aqui, eu vou sair um pouquinho da frente da minha câmera pra mostrar uma... Vocês enxergam aqui o que tem aqui? Eu tô apaixonada, eu ia te perguntar, mas mais no final, eu ia dizer pra ti, pelo amor de Deus, me mostra o que que é isso aí atrás, porque isso é trabalho de aluno, e eu sou aquela peda louca que eu amo coisas de aluno. Isso aqui é a louca. É tudo que fez? É tudo coisa a mim. É a louca que fez. Aqui eu boto aqui, ó, porque elas seguidamente pedem pra gente emprestar do livro, né? Aí é que tem uma placa. Tocar nos livros pode causar sério problemas físicos. Estão avisado. Sorria. Você está sendo amado. Né? Então, eu já... O livro não me falha nos meus livros. Os meus colegas, os meus alunos já sabem, né? Que não me tocam nos meus livros. Podem me pedir emprestado. Mas, se não aparecer de volta, eu não preciso nem jogar a praga. Vai acontecer uma coisa assim. Coloque o nome do livro de novo, por favor. Que a gente faz muito rápido. Deixa eu virar um pouquinho que a câmera pega bem direitinho. Ludicidade, jogos digitais, identificação da aprendizagem. Isso aí. Eu coloco aqui pra vocês. No capítulo 5 desse livro, tem uma pesquisa que foi feita, que a pesquisa se chama Efetividade de Mecânicas de Gamificação sobre o Engajamento de Alunos do Ensino Fundamental. Uma experiência no ensino de desenho geométrico. E aqui, eles foram muito felizes, porque eles contam, vão contar toda a história da pesquisa, né? Toda não, né? Porque a gente sabe... Ali, ó. É, capítulo 5. Tá? E aí, ali, eles vão definir, baseado em um autor, né? As principais mecânicas dos jogos. Aquelas mecânicas que são mais comuns, que é mais fácil da gente usar. Que não é uma questão de designer, né? O designer de game, ele tem um conhecimento... Eu trabalhei agora uma pesquisa junto com uma colega que defendeu a dissertação dela essa semana. Que ela é designer de game. E eu era professora de educação física dando ideia para o jogo, né? Para um aplicativo que a gente criou. Então, assim, o que tem de importante que a gente pode usar? Pontos. Como eu fiz na minha gamificação da presença. Pontos é algo legal que tem relação com os games, né? A outra questão é níveis. E aí, o Steven Johnson diz para a gente, assim, que o jogo, ele não pode nem ser... Eu estou falando em jogo, não faço a confusão, tá? Mas eu estou usando exemplo por causa dos níveis. O jogo não pode nem ser muito fácil e nem pode ser muito difícil. Porque o que acontece? Se é muito fácil, não dou bola, né? Se é muito difícil, eu também não dou bola porque eu não consigo fazer. Então, eu tenho que ter nível. Ele tem que começar um pouco mais fácil e ele vai dificultando, ele vai dificultando até que ele vai chegar no limite que é o final, que é a tristeza, né? Porque é a única coisa que dá prazer para a gente, mas no fim do jogo, a gente fica triste porque terminou o jogo, né? Então, é algo que é prazeroso ao longo do processo e no fim, ao invés de você ficar feliz, você fica triste porque termina, né? Então, os níveis são importantes porque você pode gamificar de uma forma assim, algo que vai começar fácil e vai dificultando, né? Por exemplo, eu tenho um outro exemplo que eu faço, né? Eu uso sala de aula invertida para trabalhar, né? Só que a sala de aula invertida, nossos alunos ainda não estão acostumados a ter autonomia no estudo. Então, eu não uso uma sala de aula invertida pura, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas podem dizer assim, ah, a Guta não sabe usar sala de aula invertida. Eu até sei, eu já li, mas eles não vão ficar, não vai funcionar, né? Então, o que eu fiz? Olha só, eu dou o conteúdo aquele de alguém, uma leitura e daí eu sempre digo para eles, leitura para mim é o conceito, é amplo, né? Então, quando eu estou vendo um vídeo, eu estou lendo. Quando eu estou escutando um podcast, eu estou lendo. Então, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, pode ser uma matéria de jornal, pode ser uma matéria de revista, pode ser um artigo, pode ser um capítulo de livro. E aí, eu faço o quê? Eu vou lá e gamifico também. Ó, tudo bem. Eu dou a sala de aula invertida e vocês têm que me entregarem um resumo do texto. Seja o podcast, seja o vídeo, seja o que for, o que eu mandar para eles, né? Agora, depois, eu vou revelar o que eu fiz na minha aula, a aula dessa semana. Aí, o que eu faço? Começa valendo assim, eu divido as aulas e começa valendo pouco ponto. Vale lá, vamos pôr. Vale um. O próximo resumo vale 1,2. O próximo resumo, quando eles começam a cansar lá no final do semestre, é onde tem mais valor a pontuação. E aí, então, e o que acontece? Bom, se tu chegar em sete e tu não quiser mais me entregar os resumos, não tem problema. Mas, se tu quiser se tirar dez, tu tem que me entregar todo o resumo. Então, de uma certa forma, eles acabam lendo o meu texto, porque eles têm que me entregar o resumo. Aquilo que a gente faz assim por autonomia, não, o meu aluno tem autonomia, ele vai ler, vai fazer a sala invertida, depois ele vem para a sala, ele vai criar. Não, eu faço a criação na sala, mas eu retomo o texto, eu reforço o texto, eu dou a explicação do texto e depois tem a atividade. Então, eu uso os níveis na sala de aula invertida. No retorno da sala de aula invertida, eu faço eles pontuarem. Vocês estão vendo que eu não faço prova, né? Tem a nota da gamificação da presença, tem a nota dos resumos da sala de aula invertida, né? E daí, outra coisa assim, eles têm que ser desafiados, eles têm que ter conquistas. O que ele ganha com isso? Ele ganha a pontuação. E aí, uma coisa que eu, por exemplo, peco, né? Mas não peco porque eu quero, né? É porque a gente tem uma demanda muito grande. Eu deveria mostrar sempre a tabela da gamificação para eles, assim, mais seguido, que é o feedback imediato. Ó, tu entregou tal, tu não entregou, porque daí é assim, ó. Se entregar no dia, o resumo, é uma pontuação. Se entregar na semana posterior, perde alguns pontos. Se entregar na outra, perde mais pontos ainda. Eu tenho todo um esquema de gamificação, né? Na outra, perde mais ainda e depois da terceira, não pode mais entregar. Daí, não tem mais os pontos. O risco é o quadradinho. Sabe? Então, eu criei uma coisa assim, daí acaba o quê? Eu atinjo o meu objetivo, que é eles lerem o texto que eu mandei para eles. porque eles se interessam em fazer a pontuação para chegar no 10. Agora, se tem algum aluno meu aqui assistindo, entreguei tudo na minha estratégia, né? Já está sabendo. olha o que eu fiz com eles com a sala de aula. Essa semana, ela vai mudar a estratégia, não tem problema. É. Olha o que eu fiz essa semana que eu vou contar para vocês. Por exemplo, a minha próxima aula numa disciplina é sobre metodologias ativas. Aí, então, eu dividi o grupo por estilo de metodologia, né? Dividi. E, ao invés de eu mandar eles lerem um texto, eu pedi para eles que eles façam uma pesquisa. Agora, vocês vão ver o que eu vou fazer. Professora Kahuti. Eu pedi para eles fazerem a pesquisa sobre aprendizagem baseada em projeto, gamificação, aprendizagem baseada em problema, design thinking, sala de aula invertida. e aí, para cada um, para cada grupo, eu dei uma metodologia. E aí, eu pedi para eles assim, vocês vão fazer a pesquisa e vocês vão criar cinco perguntas com até 90 caracteres e suas respectivas respostas com até 60 caracteres. Mas eles não sabem o porquê que eu estou fazendo isso, né? Agora eu estou revelando. Aí, eles vão me entregar isso e eu vou trabalhar metodologia ativa. Eu vou criar um Kahuti e, na próxima aula, eu inicio a aula com o Kahuti das perguntas e respostas que eles fizeram, tá? Aí, eu já vou estar trabalhando com jogo, eu já vou fazer uma aula, eu vou descontrair a aula com o Kahuti, né? Vai ser o início, vai fazer toda aquela ruaça que eles fazem, né? E daí, eu vou dar a outra aula, outro conteúdo. E eu retomo o conteúdo da metodologia ativa. Então, são estratégias, assim, né? Você sabe que eu faço com a turma do Enad, porque tem essa coisa, né? De preparação para o Enad. Então, o que eu faço? Meu, o Enad é complicado, é difícil, tem que ter essa coisa do conteúdo. Eu faço justamente isso, eu faço com que os alunos criem as questões no padrão Enad. Porque aí, eles têm que resgatar conteúdo, né? Em relação à temática. De onde que sai uma pergunta? Verificar de como que sai essa pergunta, como é que é todo esse processo de criação. Então, assim, eles percebem a dificuldade em relação à criação da pergunta. E você acaba tendo um banco de questões. Então, depois você pode utilizar isso num questionário. Gente, vamos parar dois minutos, agora é o tempo de responder perguntas. E isso vai ajudando também nesse processo do autoaprendizado. Porque, meu, para você poder criar, você tem que ter conhecimento. Tem que ter lido, né? Tem que ter lido, senão não vai ter lido. Tem que ter lido, ao menos ler. Vai ter que ler. Exatamente. E tem uma perguntinha aqui para você, que é da... Cadê? Nossa, até perdi aqui. A Maria Inês coloca aqui para a gente. E quando os alunos rejeitam as aulas remotas? Já aconteceu? Então. Ah, sim. No início desse processo, teve muita resistência. Porque, na verdade, assim, eu, inclusive, olha só o que eu fiz, qual é a estratégia que eu usei, né? Eu pedi para eles criarem um vídeo individual, assim, um vídeo, ou podia... O que eu pedi? Foi vídeo ou um podcast? Foi isso que eu pedi para eles criarem, né? O podcast podia ser em grupo, porque eu dei uma plataforma para eles que... Um software que permite que quatro pessoas façam o podcast, né? Aquele PodFX, né? Ou PodEvex, não sei, tá? Mas é PodFX, vamos falar no português. E daí, o que eu fiz? Eu pedi para eles criarem... A minha aula trabalha com diferentes softwares, né? Ferramentas. Então, eu pedi para eles criarem um vídeo ou um podcast sobre os pontos positivos do ensino remoto e os pontos negativos do ensino remoto. Dessa forma, eu vi o que eles... Olham... O que é que incomoda eles com o remoto, né? E o que eles acharam interessante com o remoto. Então, eu fiz eles refletir sobre esse momento por meio de uma atividade da minha aula, né? Então, a pessoa precisa pesquisar o porquê que eles estão... Eles não querem o ensino remoto. O que é que está acontecendo que eles estão repelindo, né? O ensino remoto. Talvez, se você souber qual é o motivo, você consiga fazer alguma coisa que vá atrair eles para as atividades, né? Então, é difícil a gente falar pela realidade do outro professor, né? Porque... Como é que é? Se esse conselho fosse bom, a gente não dava. A gente vendia, né? Eu tenho um ditado, né? Então, a gente precisa olhar o que a Karen falou antes, né? Abra seus olhos e seus ouvidos, né? Observe os seus alunos, escute os seus alunos, que você vai ver o porquê que eles estão se sentindo assim, né? O que é que incomoda eles? Então, eu não tenho a solução, né? Óbvio. Então, é isso, né? A sugestão os ajuda. E mais uma perguntinha só. O Kleber coloca para a gente que, na verdade, ele está fazendo o mestrado e ele perguntou que ele vai utilizar tecnologias também e ele perguntou se você tem material sobre pêndulo simples, sobre o tema de pêndulo simples. Você tem alguma coisa? Não. Até ele pode me... Ele que me conte o que é que eu adoro coisa nova. Quando aparece um nome assim que eu não sei, eu procuro saber. Então, eu também estou aqui procuradinho. Você está fazendo o mestrado em que, será? Então, Kleber, fala aí para a gente. Ele coloca assim como Kleber Física, né? O nome dele está como Kleber... Está Kleber Física. Então, alguma coisa... Eles são mais loucos do que a gente, tá? Eles não mostram, eles não revelam. Eles são mais retraídos, né? A gente é o louco que aparece. Pois é. É. Esses são os que ficam aqui. Eu entendi. Pêndulo, tudo bem. Eu acho que é que não é que a gente não vai fazer. Me lembrei agora que eu fiquei traumatizada da aula de física como a professora, tá? Quer dizer, mas um trauma bom. Trauma bom, né? Que era... É aquele negocinho que a gente tentava fazer o ângulo? Era aquele? É. Eu vou... Pergunta aqui, ó. Eu não lembro a coisa que eu me lembro, assim, ó. Eu não vou falar. Gostaria de saber se a senhora tem possibilidade de me ajudar com relação ao pêndulo simples. Estou precisando de matérias ou programas que possam desenvolver o produto para apresentar no mestrado. Então, acho que é exatamente isso, né? Ah, deve ser algum software para fazer... Deve ser isso, né? É mestrando em física. É. Ó, Cleber. Ele... O que ele faz? Eu vou dar uma dica para ele, ó. O meu nome está aí. Está aparecendo o meu nome, né? Sim, sim. Eu estou no Facebook bem assim. Maria Augusta D'Arienzo, né? Ele pode me chamar no Messenger lá, né? E a gente pode conversar. Ele me explica melhor, né? Depois, posteriormente, né? Pronto. Está feito aí. E a Maria Inês colocou aqui, ó, que a resposta do aluno foi que ele prefere o ensino presencial. É. Pois é. Mas é que agora não é possível. Nós vamos ter que... Gente... É aquela coisa de tentar driblar a situação, mas vamos lá. Gente... Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Assim, ó. Está tribo, né? Eu não queria encerrar. Está terminando o tempo. Eu amo. Eu amei a Guta. Eu já conhecia a Guta. Eu conheci a Guta, assim, de nome, porque pelo... Já vou te entregar a palavra de novo. Eu conheci a Guta por nome, assim, porque a Guta tem, gente, dentro da educação, um nome muito respeitado, tá, Guta? Eu, como pedagoga... Apesar de ser a loca. A loca. Opa, a loca. Ah, eu sou a peda-loca e tu é a loca, viu? Fechamos todas, entendeu? Mas, assim, tu tem realmente um grande respeito, né? E isso é muito bom, porque, às vezes, as pessoas acham que quando a gente convida pessoas, tu dê o gabarito, o teu naipe, as pessoas vão encontrar alguém ó, né? Não que tu não seja ó, mas a gente... O pessoal viu que é gente como a gente que erra, que brinca, entendeu? Tipo assim, ó, uma pessoa que estudou, que o conhecimento que tu traz e que tu troca é um conhecimento que tu traz pra agregar. Que nem tu falou agora, olha, eu não sei, mas vamos lá, vamos trocar, me chama, vamos junto. Eu até quero saber. Isso, isso representa uma coisa que hoje faz muita falta no meio acadêmico, que é uma palavra humildade. E eu queria te dizer que hoje não fomos a Karen, não foi a Pathy que ganhou. Eu ganhei no sentido de que eu pude estar presente com essa aproximação digital com a Guta que eu tanto admirava, porque eu conhecia por nome, eu sou funcionária pública também, então eu te conheço da rede, assim, do nome. Mas, eu hoje, eu tô conhecendo e a gente conseguiu proporcionar pras pessoas perceberem a Guta como uma professora que tem um currículo maravilhoso, mas um ser humano espetacular. um ser humano que não cansou de aprender e não cansou de trocar e de ensinar com uma sapiência, com uma humildade que, Guta, eu só tenho a te agradecer e que tu, cada vez que tu precisar, que tu quiser, esse espaço aqui do Masterclass adivinha qual é o pedido, adivinha qual é o pedido, marca outras palestras, gente. Eu vou te contar, tá, Guta, que toda, toda live, nosso, nosso ilustre muso Mor, o Odir, ele sempre separa a palavra da live, porque a minha é compartilhar, né, e com partilhar, tá, e o Odir, ele sempre traz a palavra da, ele não teve tempo de separar a palavra da live, ele tá me contando porque ele não teve tempo de separar a palavra da live, de tão bom que tá essa conversa, cara. Ele não conseguiu escolher, esse negócio tá muito bom, ó, ele colocou aqui que tá difícil porque são muitas palavras, né, e todo mundo super te agradecendo porque realmente foi maravilhoso, né, esse contato dessa doutoranda em educação que é, ó, gente como a gente, né, quer dizer, não gente como a gente, né, afinal de contas, ela é uma pessoa da identificação. Graças a Deus, nós somos únicos, Ainda bem, né? Eu colocaria hoje como palavra pra Guto, assim, que ficou muito claro pra mim hoje, que ensinar com gamificação é incentivar os alunos e principalmente, né, proporcionar a criatividade através da escuta. Então, seria, não, seria uma, seria um conjunto de palavras pra Guta, porque é de uma sapiência, essa mulher que tá de nota mil. Paola fechou pra gente, game educadora. Show! A Guta é a nossa, aliás, a nossa diva Guta game educadora. Isso! Da noite. E agora a gente passa a palavra pra você, pra você fazer o seu fechamento total e terminar com uma diferença, com uma diferença, então, pras pessoas poderem entender quem tá nos escutando, né? tá, Guta, então, agora você falou que o jogo não é gamificação, é gamificação, né, recompensa, tata, tata, Então, assim, tem uma questão assim, quando eu tô no videogame, eu tô usando mecânicas de jogo, quando eu tô fazendo a gamificação, eu também tô usando mecânicas de jogos, quando eu tô participando do, lá do cartão, que quanto mais tu gasta, tu ganha pontos pra virar milhas, né, eu tô participando também de um programa de recompensa, né, tá? Então, também tá usando mecânica de jogo, né, qual é a diferença entre os três aqui, agora que eu falei, né, que o videogame, o jogo, ele tem um objetivo, entreter as pessoas, né, apesar de que, eu fui, eu falei aqui, a gente tem muitas aprendizagens por meio de, 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 de alguns jogos específicos, né, tem alguns que não contribuem, mas a maioria deles contribui, até mesmo porque os designers de game, eles estudam pra fazer com que a pessoa, né, evolua com, jogando. O, o programa de recompensa do cartão, do Visa, do Master, agora não tô ganhando nada, né, agora falei os nomes, do, qual for o cielo, lá sei eu, né, qualquer programa desses, qual é que é o objetivo deles? É, é, te recompensar, você gasta e você ganha as milhas, né, ou ganha o produto lá que você troca, né, é isso, é esse o objetivo. A gamificação é motivar, é pra você motivar, pra você engajar, né, as pessoas. Então, essa é a diferença, você usa as mecânicas do jogo, mas o objetivo é diferente pra cada um deles, né, então, mas pode usar o Kahoot, mas pode usar o, eu tô usando agora o Classcraft, que eu tô achando o máximo, meus alunos estão mais engajados do que, do que já estavam, né, por conta de um jogo. Então, pode usar o que quiser usar, né, que tudo vai, mas, resolva os seus problemas de uma forma, assim como eu disse pra professora, né, abra o olho, abra o ouvido e tenha empatia, né, pelos teus alunos. Nós não vamos solucionar o mundo, mas a gente vai, com certeza, vamos poder mudar várias relações aí pela frente, né. Então, eu quero terminar agradecendo a Verônica, que não apareceu, depois nós vamos xingar ela, né. Deixa um abraço pra você. Agradecendo a Verônica, que foi a pessoa que fez o, que me convidou, né, agradecer, Pathy e Karen, pela recepção de vocês, né. Agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aí há uma hora e meia, quase, né, nos ouvindo. E dizer que eu estou à disposição pra qualquer, as pessoas que estão ouvindo a gente, que querem trocar, podem me procurar. Eu estou bem assim, Maria Augusta Darianzo mesmo, no Facebook, que eu acho mais fácil. E aí me chama no Messenger, que a gente pode continuar trocando, né. E, gente, se nós queremos voltar presencialmente, se cuidem, fiquem em casa se você não precisa sair, use máscara, né, porque senão nós vamos continuar mais tempo, o aluno da professora ali vai ficar mais tempo tendo que ter aula remota, né. Ou a gente se conscientiza, né, segura os seus em casa, eu, a minha mãe, eu ameaço, né. Abaixo da ameaça, fique em casa, né. Como ela pensa assim, ai, mas está todo mundo na rua. Eu digo, você não é todo mundo, estou devolvendo, gurias. Estou devolvendo, que ela sempre dizia, você não é todo mundo, agora, está todo mundo na rua, você não é todo mundo, mãe, vai ficar em casa, né. Então, hashtag, fica em casa. Quem pode. A gente tem que se cuidar, né, a gente tem que se cuidar, eu acho que a gente tem que ter agora a parcimônia, é o que eu digo para as minhas alunas e para os meus alunos, a gente está lidando com uma coisa chamada incerteza, né. Então, agora é cuidado. Se a gente quer voltar à vida normal, cuidado para que a gente possa logo, logo, estar todo mundo junto, né, e que a gente tenha sucesso. Então, é cuidado, cuidado e cuidado, né, para que a gente possa logo, logo, estar, embora, né, gente, a aproximação digital, ela veio para ficar, os alunos vão ter que se conformar com isso, e que a gente tenha muito sucesso, que vocês tenham uma noite de quinta-feira maravilhosa, que o Papai do Céu abençoe vocês, seja para quem é de axé, para quem é de xalão, para quem é de arro, para quem é de beijo só, entendeu, não interessa, mas que a gente tenha uma noite iluminada, né, e... Isso aí. Amanhã tem mais, e estamos todos, como disse aqui, o nosso muso de game gratos, pela nossa game reflexão, desse game meeting, pro. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, obrigada. Tchau,